Você está perguntando aqui sobre usar o carvão direto ou alternar. Como eu falei, eu utilizo direto, mas se for utilizar direto, sempre utilizar um carvão de boa qualidade, tá bom? Claro, você pode utilizar alternando também, não tem problema. Eu gosto de utilizar direto, porque eu acho que ele sempre vai estar ajudando a remover fenóis da água, ajudando a remover tudo que for incômodo para os corais dentro do aquário e qualquer contaminante também que possa aparecer. Carvão é barato, no fim das contas, né, pessoal? Pô, você compra um saquinho aqui, por exemplo, um saco de um litro aqui da Aquaforest, se eu não me engano, acho que é 160 reais, tá? Eu vendo bastante desse carvão. E, pô, para um aquário aí, vamos imaginar um aquário de 200 litros, um pacote desse dura seis meses, oito meses quase. Então, dura bastante tempo, pessoal. Tchau.